Fala galerinha do canal TUTU GAMES Hoje é aqui mais um vídeo super só se está E... Nesse episódio eu vou mostrar aqui provavelmente Nesse jogo eu vou ter Uma final de... Acho que é a final da... Ah, não sei Vai ter a final da Libertadores esse episódio Bom, só bora, só bora, só bora Não começou bem Mas agora eu tenho pedido É pra posição legal Enxerga um Flamengo, Flamengo cruza, cruza A bola, 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 bola boa Dá o passe cara, cara, só fazer GOOOOOOOL Do Flamengo Artugol Artugol É ele Artugol E... Calma, deixa eu respirar um pouco E é final de Libertadores com Fortaleza Chegou ali mesmo E a gente está perdendo de 1 a 0 Vai de cabeça Vai de cabeça GOOOOOOOL Perdendo de 3 a 2 Acabou E vice E vice Pro Fortaleza Na Libertadores Bom, bora pra Taça América E eu vou com gás E não é que foi com gás? Quase que fez um golaço Olha Olha Veio com gás Pra empatar o jogo 1 a 1 Taça América Fade Grupo Seu segundo jogo Penúltimo jogo aqui Quatro e quatro Pode se classificar Bola, boa, bola, boa, boa, boa Bola, cruzamento, cruze Cruze, 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 cruze Vem chegando o Brasil Romarinho É o gol do Romarinho 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 É o nome dele Aí eu falei Vai 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 Botou pro fundo Daí Geradas Do Equador Gol 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 Abatida Abatida Gol Botando pro fundo do gol GOOOOOOOH Sem final da Taça América Com Paraguai Paraguai Vai Que sustentia Mas olha, 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 olha Olha, Ju A escapada Vai bater Espalma o goleiro Dominou Bateu Colasso Cão Cruzamento Bateu No cantinho Falhou Falhou Falou Aí a bola colocando Na frente pra fazer o Gol, Romarinho O Romarinho Aí o Bribli A chance De cabeça Essa Que O O O O O O Partido O jogo Vem Brasil No último minuto Que classificação Último jogo contra quem? Eu não sei Romarinho Aí a roubada de bola do gol E o cruzamento Vai fazer se jogando Gol O Brasil é campeão É campeão É campeão É campeão É campeão Então mil Brasil são não Flamengo To brincando 21 Voltando pro fundo Do gol O Romarinho Romarinho A gente vai acabar Essa série Na temporada 20 Botando pro fundo Botando pro fundo do gol Bola enfiada Aí a bola bateu o carro Gol Pro fundo Pro fundo do gol Perda O gol Gol A escapada O passe O passe Llorado Tentou o passe Vai cortar Vai tentar Vai tentar Porque vai tentar Pegou a bola o cruzamento Pra botar no fundo do gol No cantinho Romarinho Romarinho Olho Gol Gol A virada A virada do Flamengo Liga Brasileiro com o paulista O passe O passe O passe O romarinho A batida na prave Na prave Com o perigo Romarinho 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 Olho Passe A chance Domingo Olho A bola Vai mandar pro fundo do gol م gooooooo Olho 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 2024 O amare Nós ta aqui Muito depois Dapais 2024 A bola é boa A bola 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 É Boa O passe A Bonde de cabeça o face é bom bateu bateu no cantinho na categoria na praga na praga comprei uma na praga olha a bola eu vou te conquistar daqui pra frente eu sou eu então vai trazendo a batida pro fundo da defesa Do goleiro Abatidas Vamos goleiro Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora conduzindo Vai bater com o perigo Gol, golaço Gol Bateu na praia Gol Copa do Brasil Contra o São Paulo O São Paulo O cruzamento vai botar pro fundo do gol Defendeu o Flamengo Mas não rebatei Fez o gol Classificado para a semifinal É o Flamengo Jogo contra o Atlético Para não vencer Porque a camisa é azul Não A cabeça da gol A cabeça da gol O cruzamento de cabeça É só gol É só gol O Brasil O Brasil O Brasil também Bom, valeu galera Se inscreve no canal Deixa o like Tchau Tchau Tchau